Fala nação São Paulina, vamos para mais uma notícia do São Paulo, já deixa o seu like, fortalece o nosso canal família, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Omeia Pedrinho Vilhena deve subir para o time profissional do São Paulo, o treinador gostou do atleta e deve lançá-lo para o elenco após a copinha. Uma das apostas do São Paulo para 2023, revelado em Cotia, a expectativa é que o jogador suba para a equipe profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo ano. Hoje com 20 anos, omeia chegou na base tricolor aos 10, junto ao elenco de Cotia ganhou 4 títulos, Pedrinho ergueu as taças da base Brasil Sub-13, Paulista Cup Sub-16, Fan Cup Sub-17 e Paulista Sub-17. Em 2019, foi convocado para a seleção brasileira Sub-17. O jovem jogador teria despertado o interesse de Rogério Senne e desta forma o treinador teria a intenção de lançá-lo para o profissional já no próximo ano. Um dos grandes pontos fortes do meia seriam os dribles, passes decisivos e a inteligência. Em 2021, renovou seu vínculo até 2024. Este, por sua vez, encerraria em junho deste ano. Na base, Pedrinho realizou 151 jogos e marcou 24 gols. Na última temporada, foram 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. No último ano, chegou a receber um convite de Hernan Crespo para treinar junto ao elenco profissional, numa espécie de intercâmbio entre jogadores da base com os atletas da equipe de cima. É pessoal, na verdade o São Paulo tem que fazer isso mesmo, lançar as molecada. Assim aconteceu com Cacá, Júlio Batista e muitos outros. Deixe nos comentários, mandem em Cotia. Família, para você que é São Paulinho de coração, deixe o seu like, não esqueça, fortalece nosso canal. Inscreva-se no canal também, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do São Paulo.